Você sabe quais as substâncias que os traficantes misturam nas drogas para ter lucro? Bom, pela droga eu não sei, eu não sei o que eles misturam, mas eu sei que faz um monte de esportura. Por exemplo, assim, deixa todo mundo legal, todo mundo curte, todo mundo gosta. Assim, quem não gosta, gosta, quem não gosta, curte, sabe? Então, assim, por exemplo, o que eles misturam, eu gostaria de saber, porque eu também ia misturar para poder também saber e chegar onde que todo mundo quer chegar, sabe? Então, eu vou te falar uma verdade para você. O que eles misturam, eu não sei, eu não sei como é que fica, eu não sei como é que faz uma droga. Mas a droga está no país e a droga é para todo mundo. E, enfim, resumindo, se você descobrir, seu nome é? Gabriela. Se você, Gabriela, descobrir o que eles põem na droga, você me avisa que eu vou tentar fazer também, porque é assim que a gente ganha uma vida na vida, tá legal? Eu vou te dizer um pouco, eu não sei o que eles vão ser. Não sei o que eu tenho. Então, eu vou te dizer um pouco. Eu vou te dizer um pouco. Eu vou te dizer.